e bem-vindos a sobrevivência terapia um bom dia bom dia a todos sou o Leonel e hoje voltando com mais uma ideia com mais uma dica para vocês mostrar para vocês vou tá fazendo um plantio de morango nesse tambor então aonde conseguir esse tambor pessoal podemos tá conseguindo em diversos lugares até em lixo talvez encontramos mas se não também também podemos tá comprando um preço bem baixinho então primeiramente esse tambor que compramos ou achamos dar uma boa lavada porque às vezes pode ser usado químicos dentro mas esse aqui foi usado o material de limpeza pessoal então não é tão forte assim mas mesmo assim temos que tá lavando primeiramente um tambor esse tambor tem 50 litros o tamanho dele e vou tá fazendo a furação e plantando morangos pessoal mostrando pra vocês de como que eu vou tá fazendo a furação agora então aqui pessoal tem uma furadeira pra tá furando mas se você não tiver uma furadeira pode tá fazendo com uma faca ou até com um ferro um ferro quente esquentando e fazendo um buraco mas deixo a dica também pessoal não deixe um criança tá fazendo essa furação que certamente pode ter algum perigo enfim temos que nós adultos tá fazendo com uma proteção vou tá fazendo um furo agora mostrando pra vocês eu tenho uma furadeira potente vamos dizer assim mas pode tá usando com o que você tiver na sua casa então vou tá mostrando agora pra vocês vou tá fazendo dois furos aqui nesse sentido e um furo no outro lado olha só bem fácil e bem rápido e nós tá fazendo só exige um pouco de cuidado olha só olha só eu vou tá fazendo cinco furos aqui cinco furos do outro lado e dois furos do lado de cá e mais um em cima pessoal aqui um maior em cima para nós tá botando a terra dentro para poder trabalhar e olha só pessoal já todo furado olha então lembrando que só de uma boa higienizada antes nesse tambor ali passa uma água quente passa um produto para fazer uma boa limpeza antes de não estar usando olha só também a parte de baixo temos que furar para dar vazão para não ficar água empossada olha então aqui só pra vocês tem uma ideia olha eu tenho as ferramentas furacopo aonde que eu compro essas ferramentas só em casas agrícolas material de construção encontramos facilmente em lojas de material de construção vocês encontram esses furacopos onde tem diversos diâmetros olha vem um jogo com cinco seis diâmetros diferentes então olha é fácil de nós estar encontrando em lojas de material de construção ou casas elétricas agora vou estar fazendo mais uma furação a principal em cima agora que nós está colocando terra dentro e trabalhando para botar adubação depois fazendo adubação fazendo a molhagem ou desemolhar regar quando precisar então fazendo um diâmetro maior a parte de cima agora então olha só cinco furos nos lados mais largo três furos do lado olha e dois furos embaixo para estar dando vazão da água para não ficar água empossada e agora sim o último furo na parte superior aonde é o principal para nós estar enchendo a terra e também na mesma hora fazendo adubação e quando precisar mexer dentro olha só pessoal essa parte de cima ela é bem mais é mais grossa então tem um pouco de cuidado a mais quando for furar em cima que ele é bem mais grosso que o dos laterais então às vezes demora um pouquinho mais então exige um pouco mais de cuidado aqui em cima tá então agora feito a furação olha só todo ao redor e embaixo também agora vou estar enchendo de terra e plantando as mudas de morango olha só que belas mudas que eu consegui comprei na feira hoje pela manhã nas casas agrícolas também encontramos então voltando agora olha só já coloquei a terra dentro mas deixou a ideia a dica pessoal primeiramente bota uma camada de brita no fundo do galão brita ou pedras grossinhas ou brita mais grossa para ajudar na drenagem e aqui também nesses buracos olha só eu coloquei um papelão para a terra não sair fora dessa forma pessoal um papel meio grossinho vocês colocam por dentro que aí não vai sair a terra fora agora sim com as mudas já prontas aqui ó essas mudas que vou estar plantando como mostrei para vocês aonde comprei como comprar pessoal então podemos também estar fazendo as nossas próprias mudas como mostro também para vocês em vídeos que podemos estar fazendo as próprias mudas dos morangos que nós plantamos aqui quando temos uma plantação podemos estar escolhendo as mudas melhores que os próprios pés fornecem as mudas para nós mas também deixo a dica eu sempre gosto de trocar variedades novas e buscar em casas agrícolas feiras enfim novas variedades então agora aqui pessoal vou estar fazendo como plantar nesse 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 papelão que você viu que tem um papelão isolando aqui agora vamos tá cortando pessoal fazendo um corte nesse papelão para nós tá botando as mudas dentro e olha só a outra coisa pessoal essa terra aqui eu pego terra sempre de mato terra forte ou terra de horta que eu boto no vaso aqui você que me pergunta que tipo de terra então sempre uma terra boa de horta ou terra de mato principalmente onde tem vegetais mortos folhas mortas é a melhor terra e depois sim adubação orgânica caseira que já vou mostrar para vocês também o tipo de adubo que eu uso nos morangos e agora sempre só depois fazer um buraquinho para nós tá botando uma mudinha e assim não tá deixando essa terra sair fora olha fazer um buraquinho onde botamos o pezinho aqui a muda olha só e nos próximos dias já vai estar fechando esse papel ela vai estar apodrecendo junto e não vai estar saindo mais terra depois que o pezinho de morango pegar vai firmar esse esse papelão vai estar apodrecendo e aonde o morango vai tomando forma nesse buraco vamos dizer assim e olha só ela vem com todas essas raízes essas mudas temos que estar retirando grande parte dessas raízes pessoal olha deixar bem com mais curto para formar nova raiz e essa adubação que eu uso olha adubação orgânica caseira mas temos que tá adubando agora no plantio e depois pessoal cada dois meses refazer a adubação podemos estar fazendo por cima nesse caso no vaso aqui e também ao redor das covinhas com uma com uma pequena colher botando do ladinho porque essa adubação é muito boa é muito boa para as plantas principalmente para morangos é muito forte pessoal então uma colherinha que nós adubarmos cada mês e meio dois meses é o suficiente mas primeiramente uma terra boa no início agora sim olha só podemos estar fazendo buraco até mesmo com o dedo aqui olha ou com uma varinha e colocar a muda dentro aqui olha só e vamos fazer um teste nos próximos dias eu vou mostrar para vocês se vai dar certo porque eu também estou fazendo um teste nesse nesse galão pessoal mas a ideia a princípio parece ser boa porque podemos estar plantando diversas mudas num só local e outra coisa podemos estar levando morando agora no inverno precisa de mais posição solar podemos estar removendo esse galão com todas essas plantinhas na posição solar melhor e cuidados básicos que nós temos que ter também como regar com a água precisa de sol água não muito em excesso para assim não ter muita umidade aqui acabar apodrecendo a muda então cuidados que temos que ter como com todas as plantas que eu tenho em vasos aqui pessoal do lado aqui também olha precisa de posição solar e controle também da umidade então agora vou estar plantando fazendo todos os furinhos aqui olha nesse papel como falei esse papel com tempo ele vai apodrecer e vai dar deixando lugar nesse espaço aqui no buraco para o morango tomar forma agora vou estar plantando e já mostro para vocês o final e olha só agora já está plantado agora temos que ter um cuidado básico para o pessoal molhar regar todos os dias não em excesso mas temos que molhar todos os dias às vezes até duas vezes por dia e olha só agora sim repor a adubação quando for necessário como falei para vocês cada mês e meio dois meses refazendo a adubação essa terra vai mexer um pouquinho vai abaixando e vamos repondo então é mais uma ideia mais uma dica é um teste que eu estou fazendo com morangos pessoal mas podemos estar plantando outras coisas também chás temperos com certeza vai dar mais certo chás e temperos porque o morango exige mais cuidados mas eu vou testar com morango e vou mostrar para você no decorrer do tempo se der certo vou fazer outros vídeos mostrando que também podemos estar plantando morango dessa forma assim utilizando e um espaço menor nós temos um plantio de morango para nossa família mas também podemos estar plantando chás como falei outras coisas vai dar certo temperinhos verdes mas é mais uma ideia que eu passo para vocês incentivando e motivando e principalmente pessoal para nós ter um custo benefício baixo de nossa fazendo olha não temos um quintal mas temos um galão pessoal de 60 50 60 litros onde eu tenho outras plantio também com os pvcs e outros vasos aqui olha aonde eu tenho outro morango o ano inteiro nesses vasos também são recicladores então são sempre ideias e dicas motivadoras que podemos estar plantando se assim nós não tivermos um quintal onde eu tenho diversos vídeos de como que eu planto todos os tipos de hortaliças e agora mais uma ideia que podemos estar plantando também os nossos frutos chás temperos e morangos nesse vaso mas como falei é um teste que eu vou estar mostrando lá frente se deu certo fazendo outros vídeos para vocês Sempre motivando, como falei, incentivando e mostrando para vocês Da maneira que eu faço aqui no nosso Rio Grande do Sul Sempre falando pelo clima do nosso estado Então prestar atenção sempre no clima que eu falo Épocas de plantio da sua região Um forte abraço a todos, um abençoado dia Se assim pude ajudar alguém com a minha ideia Fico muito, muito agradecido Que Deus abençoe a todos grandemente Um forte abraço e até o próximo vídeo Tchau